Oi gente, meu nome é Taisnari e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como a gente faz a texturização do nosso chantilinho, como a gente hidrata ele no ponto correto pra cada tipo de trabalho que a gente for fazer nos nossos bolos. Quando a gente vai fazer um trabalho de bico, a gente precisa de um chantilinho mais firme. Ele tem que estar hidratado, mas não pode estar poroso. Então a gente tem que saber a medida certa do leite condensado pra poder hidratar o nosso chantilly sem amolecer tanto. Já pra fazer um trabalho espatulado, a gente precisa de um chantilinho mais cremoso pra nossa espátula poder deslizar certinho ao redor do bolo. Então a gente vai usar mais leite condensado nesse caso. Eu vou mostrar certinho pra vocês como é o ponto correto de cada um desses tipos de chantilinho que a gente vai usar nos nossos bolos. Então o primeiro ponto que eu vou mostrar aqui pra vocês é o ponto de bico. Acrescentei o leite condensado aqui no meu chantilinho sem hidratar. A gente vai misturar bem aqui o nosso chantilinho com o leite condensado pra poder chegar no ponto correto. Pra hidratar ele e dar a textura. Olha, então esse é o ponto de bico. Percebe que ele não tá poroso e tá bem firme, olha. Não tá tão molinho, não tá tão cremoso, mas não tá poroso. Então a gente vai conseguir fazer um trabalho de bico bem bonito com o chantilinho nesse ponto aqui. Agora acrescentando mais leite condensado, a gente vai chegar no ponto de espatulagem. Pra gente poder deslizar nossa espátula de textura com mais facilidade ao redor do nosso bolso. Então, olha, é um ponto bem cremosinho, tá? Bem molinho. E fica bem brilhante também. Então, basicamente, são esses três pontos no nosso chantilinho. O ponto sem hidratação é mais usado pra fazer a pré-cobertura, aquela camadinha fininha que a gente passa ao redor do bolo pra colar as migalhinhas. O ponto médio a gente usa pra trabalho de bico. E o ponto mais molinho, mais hidratado, a gente usa pra espatular. E aí, claro que com a experiência, a gente vai aprendendo direitinho. A gente vai pegando as manhas aí do chantilinho pra poder chegar no ponto certinho que a gente mais se acostuma a trabalhar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Deixa seu like aí, deixa nos comentários também uma sugestão de próximo vídeo que você queira ver aqui no meu canal. Então é isso. E até a próxima, gente. Tchau! Tchau!